Com a minha caixinha, já o meu molde aberto aqui, eu vou colocar e vou montando a minha arte. Eu quero dividir essa caixinha com duas artes diferentes. Eu quero essa parte de cima com uma estampa e a parte de baixo com outra estampa. Como que eu vou fazer isso, então? Porque se eu colocar uma estampa aqui, ela vai ficar na caixinha inteira. E eu não quero isso. Então, eu vou dividir. Pra dividir, eu preciso fazer um retângulo aqui, o tamanho que eu quero. Eu já deixo ele um pouquinho maior pra já ter a minha sangria. Eu coloco ele bem certinho aqui na linha. E eu faço um outro retângulo desse, duplicando pra cima. Na minha janela de replicar, duplico ela pra cima, ele vai duplicar exatamente no local. E eu só diminuo um pouquinho aqui. Desse jeito. Como eu vou cortar na silhuete, então, eu vou selecionar esses dois retângulos que eu fiz aqui. E vou mudar essa cor. Vou colocar um verde aqui. Porque eu não quero que essa linha corte. E na hora de cortar, eu preciso selecionar quais são as linhas que eu quero cortar. Como a verde aqui eu não quero cortar, então, como desses retângulos que eu fiz eu não quero cortar, eu vou deixar numa cor diferente pra destacar, pra eu lembrar que essa daqui não vai cortar. Então, vem com os meus papéis. E eu vou diminuir aqui, pra ela caber aqui do meu lado. Pra eu ir colocando os papéis. Nesse aqui de baixo, eu vou colocar esse de perfuminho. Só que ele tá muito grande e ele tá na frente. Vou selecionar ele. Vem aqui na minha janela de preenchimento. Padrão de preenchimento, opções avançadas. Aqui, no meu dimensionar padrão, eu vou colocar 50%. Tá grande ainda, eu vou colocar 30%. Tá ótimo. Vou clicar aqui, enviar pra trás. E agora, todas as minhas linhas estão aparecendo. Vou fazer a mesma coisa com a estampa de cima. Pra estampa de cima, eu vou usar essa decorações aqui. Eu vou colocar, vou enviar pra trás, pra ver as linhas. E eu vou ajustar ela aqui também. Nesse caso, essa é a frente da minha caixinha, né? Que tem o corte, onde tem o corte aqui, que vai ficar com o visor transparente. Então, a minha frente tá com o coração cortado aqui, ó. Eu não quero isso. Então, eu vou diminuir até o outro coração caber aqui dentro. Eu venho em padrão de panorama e vou arrastando aqui, ó. Pra ele ficar exatamente certinho dentro desse espaço. Um, pra ele ficar e vai ficar e vai ficar e vai ficar. Obrigado.